E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós demos uma saída de Shibuya, exploramos um pouco do novo local, kit de hoje, e no geral saímos com outros Confidants também. Nesse episódio, nós vamos falar com a estátua de um cão. Esse é aquele cachorro fiel que esperou seu mestre até o fim, não é? Mas que cãozinho leal. É bom você não me abandonar, tá bom? É como se eu fosse ficar te esperando. Eu sempre fui criado por pessoas que me diziam que gatos não eram tão leais quanto cães, ou melhor, não eram nada, nem sequer chegavam aos pés da lealdade dos cães. Eu não sei, eu nunca tive um gato de fato para concordar com isso, mas... Essa é a imagem que pelo menos é passada para a gente. E, bom, nesse episódio, nós vamos começar fazendo uma coisa que eu já não faço há um bom tempo, que, sinceramente, não faz a menor diferença de quando que eu vou fazer ou quando eu não vou, mas... Nós vamos entregar essas gêmeas aqui, o que elas tanto querem. Dessa vez, diferente da última, que nós entregamos um Jack Frost com o Mabufu, elas querem um Amino Yuzume com o Frey. E tudo o que precisamos para isso é de um Berith, pois o outro personagem da receita já está aqui conosco. Nós iremos fundir o Suzaku com o Berith e teremos Amino Yuzume. Eu não tenho o Frey, mas como eu já disse em outros episódios, os personagens herdam as habilidades dos personagens que são usados na sua receita para fazer a fusão. Então, não é diferente aqui nesse caso. Como se o Suzaku tenha o Frey, consequentemente, teremos uma Amino Yuzume com o Frey. E é só disso que precisamos, de um Berith e de um Suzaku. Tem várias receitas, mas essa que eu estou usando porque ela é mais barata para mim agora e é mais fácil. Eu não preciso do Suzaku também, porque ele é um Persona de Arcana Sun. E, como eu já disse anteriormente também, você não precisa de um Persona da Arcana certa para fazer o Confidence com o Toranosuke, que é o Confidence do Sun. Então, literalmente, o Suzaku só estava ocupando espaço aqui. Mas não mais, porque ele agora vai ser responsável por fazermos o Confidence das Gêmeas, pelo menos para o nível 2, com a Amino Yuzume. Eu provavelmente nem vou usá-la em batalha, mas quem sabe. Ok. Behold the Lover's Confidence! Amino Yuzume. É engraçado como nós fazemos a fusão de um Persona da Arcana Sun e outro da Arcana Herophant. E, por alguma razão, nós temos um Persona da Arcana Lovers. Eu não sei por que exatamente isso acontece, mas... Enfim, vamos entregar essa Persona para elas. Vejo que você trouxe a Amino Yuzume com o Free. Muito bem. Bom trabalho, prisioneiro. Eu amo dublar essas duas. Muito bem. É tão admirável que você decidiu se esforçar no seu trabalho para a sua reabilitação, prisioneiro? Ao menos você faz parecer que está se esforçando. Eu realmente me esforço, Caroline, mas as primeiras missões são bem fáceis. Eu não tenho o que eu posso fazer. Não me venha com essa atitude. Esse é o seu trabalho no fim das contas, prisioneiro. Dito isso, você completou mais uma tarefa com facilidade. É. Você pode até ser bom bastante para o que queremos. Justin, passe para ele a próxima tarefa. Está na lista, correto? Certamente. Agora, eu irei te passar a próxima tarefa. Tenha em mente que essas tarefas na lista irão aumentar a sua dificuldade enquanto nós passamos por elas. Está preparado? É claro que sim. Mas que admirável. Ah, sério. Eu amo esse confidante. Não só por causa de tudo que gira em torno dele, mas porque eu adoro fazer fusão nesse jogo. Por mais estressante que possa ser, às vezes. Mais uma vez, nós gostaríamos de te dar outro privilégio para usar aqui. Entretanto, ele é um tanto poderoso. Então pedimos para que você cumpra a próxima tarefa antes de recebê-lo. Haha, a vida não vai ser tão fácil assim, prisioneiro. Agora, para sua próxima tarefa. Tente trazer um Flouros com o Tarukaja dentro de você. Apenas fale conosco quando você o tiver. Estaremos à sua disposição. Entendeu? Um Flouros. Um Flouros com o Tarukaja. Entendi, entendi, Caroline. Mas, bom. Como elas disseram, tem um novo processo aqui na Vevetrunk. Seria muito interessante se eu mostrasse. Porém, eu vou ter que terminar essa missão antes. E por mais que eu pudesse terminar ela agora. Porque nós, teoricamente, temos tudo o que precisa para fazer ela. Eu prefiro não encher vocês de confusos antes de uma pessoa só. Principalmente porque esse pode ser um pouco maçante. Então, vamos deixar para fazer ele com o nosso tempo. E por falar em pessoas que cederiam o seu tempo para conversar conosco. É esse cara aqui. E aí, Maruki? Você gosta de chover hoje? Você pode estar se sentindo um pouco para baixo, mas provavelmente é por conta do clima. As minhas pesquisas estão indo muito bem. E é surpreendentemente bem, graças à nossa discussão. Eu queria até falar com você hoje, se você puder, é claro. E é claro que eu posso. Foi para isso que eu vim aqui, afinal. Então, Mona, vai lá dar uma volta enquanto eu... Tenho uma conversa de intelectuais aqui. Muito obrigado. Vamos ter uma conversa no pátio. Eu acho que... Fiquei muito tempo na enfermaria, então... Quero respirar no ar puro. Bem, Turner. Eu acabei de descobrir o quão assustadores gatos podem ser. Mesmo com essa fofura. Lá... Isso, por acaso, faz parte do meu treinamento mental. Eu deveria responder uma dessas coisas aqui, se precisamente, Maruki, ah... De onde veio isso? Por que você está falando isso, afinal? Ah, aconteceu no caminho para a escola essa manhã. Enquanto eu pensava no lanchinho que eu traria para os meus alunos... Ah... Eu encontrei esse gato preso... Em cima da árvore, sabe? Eu tentei resgatá-lo, já que eu me senti mal por vê-lo lá, mas... Eu acabei coberto de arroiões... Para o resto da vida. Eu não fazia ideia que as garras deles eram tão afiadas... Meu Deus, what? É... Eu acho que eu sei isso mais do que ninguém, Maruki. Falando por experiência própria, huh? É... Aquilo dói mesmo. Mas eu pude resgatar o gatinho, então... Tudo valeu muito a pena. Tudo que eu tive que fazer foi pôr alguns antibióticos nas cicatrizes e problema resolvido. Bem... Eu acho que a dor do coração é um outro assunto. Um tipo diferente de dor. Nós discutimos isso um pouco da última vez que falamos. Na verdade... É a dor do coração de alguém. Há várias maneiras de identificar e diagnosticar um ferimento físico ou algum tipo de doença, sabe? Mas... Quando o assunto é dor no coração... Nós ainda estamos pisando em solo desconhecido. Há muito que nós sabemos ainda que precisamos estudar. Tratar de um trauma com certeza difícil. Ainda mais quando ele é invisível. Se ao menos pudéssemos de alguma forma reduzir de forma direta a dor emocional que sentimos... Como colocando antibióticos em um ferimento. Há... E é sobre isso que se trata sua pesquisa final. Você ainda não deixou isso bem claro. Há... Bem observado. Para falar a verdade. É quase isso. Infelizmente, como já sabemos... Não existe nenhum tópico médico que se especialize nesse tipo de... Cura do coração. Não apenas... Isso, mas... Problemas psicológicos também são muito complexos. Aqui. Deixa eu demonstrar. Oh, Turner... Ai de mim! What? Meu coração está em tanta dor. Como se uma lança tivesse atravessado o meu peito. What? Oh, my! Eu estou com uma chama queimando dentro de mim. Ah... Ok. Como quiser. Ah! Desculpe pela minha péssima tentativa de atuação. Por favor, não me olhe desse jeito. Cara, eu nem estou olhando para você de tanta vergonha. Mas, ah... Basicamente, é aí que eu quero chegar. Nossas emoções de dor apenas... São difíceis de compreender completamente. Isso parece óbvio, certo? Mas... É absolutamente vital para ser entendido. A dor do coração de uma pessoa jamais pode ser vista. Mesmo que ela passe sua vida inteira se expressando para os outros. Não tem como ela dizer o que ela realmente sente pelo coração. Não é como se você pudesse mostrar diretamente seu coração aos outros e... A causa da dor ser removida desde então. Mas para mim... Que estou nessa área, eu... Preciso conduzir uma pesquisa ainda mais a fundo sobre o coração. Mais especificamente, eu... Preciso entender como o coração reage ao mundo em sua volta. Digamos que... Esse seja o primeiro obstáculo que nós temos que quebrar aqui nesse campo. Quando tivermos descoberto isso... Queremos compreender a lógica da dor do coração de alguém que... Antes não era conhecida. Mas também conseguiremos performar alguns tratamentos bem efetivos para essa pessoa que tem o seu coração ferido. Ah, esse é um ótimo plano. Eu não vou mentir. Não é nada grandioso. Mas ei... Se eu puder me livrar da dor de alguém... Eu acho que seria ótimo, não é? Eu não sou um grande fã de dor, sabe? Eu acho que ninguém é, Maruki. Oh, mentira, ele está de mazouquista. Ah... Por outro lado... As pessoas riram da minha ideia... Dizendo que era boba e sem sentido, apenas um sonho. E eu não me esculpo por isso, sabe? Mas ainda assim... Você... Pode me ouvir sempre que quiser... E acabar tentando entender o que eu tenho a dizer. Graças a você, eu... Posso dizer que eu estou chegando em algum lugar com as minhas teorias. Como eu posso dizer? Eu acho que... Eu diria que você está tornando tudo menos... Embaralhada. Ou difícil de imaginar. Pelo menos antes da gente se conhecer. Sabe? Você pode acabar se tornando um bom conselheiro algum dia. Obrigado, mas eu quero ter dinheiro. Digo... Você gostaria de ser o meu assistente? É claro, eu... Não tenho como te pagar, então... Seria de graça. Droga! Tá vendo o que eu queria dizer com dinheiro? É, claro. Parece divertido. Parece ótimo. Oh! Que surpreendente. Eu não esperava por isso. Talvez você realmente tenha as habilidades para ser um conselheiro no futuro. Bom... Deixando as piadas de lado, eu... Sou muito grato pelo seu apoio. Muito obrigado, Turner. É complicado, sabe? Nesse campo aí da psicologia e tal... Principalmente num campo que ninguém tá nem aí... Você... Você é um quebrado. Bom... Vamos dar um fim a isso por hoje. Tudo bem? Espero que... Você possa me emprestar seu ouvido outra hora pra me ouvir. Agora... É o momento que eu sei que você está esperando. Vamos ao seu treinamento mental. E graças ao Maruki eu ganhei mais 5 de SP. Yuppie! Ah, e aqui está. Não dá pra ficar triste com o lanchinho, não é? Yeeey! O lanchinho do Maruki! Ok. Então... Tome cuidado de volta pra casa. Esse cara é incrível. Eu não vou me cansar de dizer o quanto eu gosto do Maruki. Minha nossa. E o guarda-chuva sumiu da nossa mão. Oh, Turner. Ah... Gostei um momento. Onde eu mais falei do que deixei você falar. Eu gostaria de tentar evitar que isso acontecesse de novo. Eu deveria ter perguntado isso antes, mas... Nossa conversa te deixa exausto mentalmente. Isso atrapalha nos seus estudos. É... Fala tranquilo, cara. Eu nem estudo mesmo. Oh, sério? Ai, que bom. Eu estava preocupado. Não é todo mundo da sua idade que gosta de ficar ouvindo um esquisitão de meia-idade como eu falando sobre dor no coração. Eu sei que é pedir demais, mas... Eu gostaria de continuar com as nossas conversas. O quê? Ah... A estação? Ah... Desculpa. Eu... Eu acho que... O turista precisa de ajuda. É melhor eu ir. Oh, espera. É a estação de Shinjuku? Oh... Você não tem dinheiro, huh? What? Eu não entendi. É porque Shinjuku é um lugar caro de se estar... Eu não sei. Eu vou ter que ir para o Japão. Se alguém quiser me patrocinar em uma passagem... Você não ficou sabendo de nada da presidência do Conselho Estrutivo, não foi? Ah... A senhora honorável presidente deve estar puxando o saco de alguém por aí. Você não precisa pegar tão pesado. Ah... O que tem a presidente do Conselho Estrutivo? Ah... Da nossa escola... Ela meio que está de olho na gente, sabe? Eu acho que ela sou esperta de nós. Você tem certeza que não é mero resultado das atitudes mal educadas do Ryuji? Cala a boca. Eu não sou mal educado. Vai se ferrar. Para ser honesto, os três de vocês certamente se destacam. Tentem tomar cuidado. Eu não posso estar aí para poder vigiar vocês, sabe? Desde quando você é nosso pai, Yusuke... Esse trabalho fica nos seus ombros, Jack. Ok. Tudo bem, então. Eu sou pai, entendi. Pode deixar que eu vou ficar de olho no Ryuji também. Por que que eu tenho que ser o último a falar isso? Eu sou famoso? Ei, prisioneiro. Precisamos falar com você, então. Trote de mover a sua bunda pra cá. Caroline... Isso não é informação suficiente. Prisioneiro? Queremos que você venha para a entrada da Velvet Room antes que mudemos de ideia. É aquela porta que você vê do lado de fora do mundo. É melhor você não pegar no lugar errado. Nós estaremos esperando você. Esperamos que esteja bem entusiasmado. Hum... Ei, com o que você estava falando? Elas pareciam bem irritantes. Ou pelo menos algumas delas. Bem, se for para algum lugar, é melhor você ir indo. Pode deixar, nós iremos. Ai, droga. Tem tanta coisa aqui. Enfim, eu não vou me preocupar agora com as coisas que eu posso fazer no LeBlanc. Vamos direto pra lá, porque é uma nova coisa adicionada no Ryo, que eu acho super interessante. Não tem ninguém aqui querendo sair com a gente, nenhum lugar do mundo. Infelizmente não, então. Vamos para a Velvet Room. Falar com a James e ver o que elas querem. Olá, Justin. Então você veio, prisioneiro? Ha! Você está atrasado! Da próxima vez, nós esperamos que você apareça aqui na nossa frente em dois segundos depois de chamarmos. Ah, nós temos algumas tarefas pra você. Digamos que sejam tarefas especiais. Existem números de lugares na realidade que você vive que podem se tornar útil para a sua reabilitação. Você pode acabar descobrindo algum valor em você com eles. Nós iremos solucionar os lugares para você ir que nós respeitamos que sejam bons para a sua reabilitação, entendeu? Então é melhor você saber de que lugares nós estamos falando. E aí você nos leva pra lá. Ah! Eu não sabia dessa parte de levar vocês. Eu não pretendia isso. Ah! Suas orelhas são só pra decoração. What? Você também disse! São lugares especiais que servem para sua reabilitação. Trabalhe duro para que você possa descansar depois. Nós iremos se esperar em frente a essa porta sempre que tivermos alguma tarefa especial para você. Então é bom você alcançar as nossas expectativas para que você consiga uma recompensa no final, entendeu? Nós temos que mencionar também que essas tarefas não estarão disponíveis para sempre. Melhor colocando, você terá até o fim do ano para completá-las. E você também deverá continuar trabalhando na sua reabilitação durante esse processo. Nós estamos mesmo fugindo do protocolo para fazer isso por você. É bom você dizer que nós nunca fizemos nada. Ah! Ok! Obrigado, eu acho. Mas isso aí. Isso daqui é uma nova função do Royal. Que vai ser... Literalmente passearmos com as gêmeas. Isso não afeta no nosso conforto com elas. Não afeta em nada. Nada mais nós ganhamos recompensas. E no final... Uma recompensa relativamente boa, eu diria. Ah... Eu estou preparado. Vai, pode falar o que você quer. Ou o lugar. O primeiro lugar que queremos que você nos mostre é... Um lugar bem popular ultimamente. Onde a comida simula o sentimento de estar no espaço. Oh! Eu acho que já sei onde é. A comida aparentemente é enorme lá e... Não tem ninguém que rivaliza contra ela no universo. Essa comida simplifica tanto o desconhecido quanto a grande vastidão do espaço. Tenho certeza que é um ótimo simulante para o coração. Pfff! Bote simulante nisso! Se você come dois daquele hambúrguer gigante, você tem um ataque cardíaco! Bem, ah... Você sabe onde estamos falando? Então nos leve pra lá! Eu tenho certeza. Só pode ser o Big Bang Burger aqui em Shibuya. Olha, eu só tenho uma coisa pra reclamar. Eu queria poder adivinhar, sabe? Com uma resposta, mas... Tudo bem. Me deu a graça. É o Big Bang Burger. Big Bang Burger? Eu acho que esse nome é bom pra isso. Bom, nós iremos confirmar isso indo lá. Nos mostra o caminho. Legal, então senhoras e senhores, nós vamos para o Big Bang Burger! Bem, ah... É meio pequeno. Menor do que eu esperava. Essa é a refeição que... Traz toda a imensidão do cosmos? Mas que desapontante. Ei, prisioneiro! Você não espera uma recompensa depois disso daqui, não é? Ah, mas foram vocês que pediram isso. Mas bom, isso daqui é só o começo. Vocês não viram ainda o Cosmic Ultra Burger. O quê? Então, onde está o evento principal? Para de perder nosso tempo e apenas nos diga. Ah, então... Pode ficar tão grande assim? O Big Bang Challenge. Mas que nome intrigante. Pelo bem da sua reabilitação, você tem que aceitar esse desafio. O quê? É claro que você irá aceitar o maior de todos eles. O quê? Alguma objeção, prisioneiro? Todas? Ah, eu não tenho nível pra isso, crianças. Ah, sim. Eu soube dos níveis de desafio que você precisava para completar cada um. É ela, Toninha aí. Você está falando desse desafio o tempo inteiro. Então é bom você se ajoelhar e aceitar ele, entendeu? Eu acho que eu não tenho escolha. Ai, meu Deus. Muito obrigada por esperar. Isso fica tão grande assim? Não só isso, mas você é o 10 mil cliente. Eu não sei. Para mostrar a nossa gratidão, você vai ser tratado com o tier mais alto do Big Bang Challenge. Uau, mas que sorte! Isso não é sorte, Carol Lily! Bem, então. Você vai começar agora com seus 30 minutos Big Bang Challenge. Preparar e... Vai! Yay! Ai, meu Deus. O último hambúrguer era insignificante, mas... É esse de agora é enorme! Nem deve caber no estômago do prisioneiro. Talvez o nome dele seja porque nenhum estômago aguentaria o tamanho do Big Bang que ocorreria dentro dele. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu vou explodir! Reclamando antes do desafio se quer começar. Talvez você devesse dizer que não tem guts para isso. Ou culhões. Só para você saber, mesmo que você explora, nós não seremos responsáveis. What? Eu prevejo que esse desafio será bem difícil. Porém, você tem que terminá-lo de qualquer forma. Você não pode falhar na missão de deixar esse prato completamente limpo. Você acha que é uma boa ideia colocar mais crimes na sua ficha? Então é melhor você começar a sua reabilitação, prisioneiro. Ai, meu Deus. É crime agora deixar comida. Não é um mau começo. Mas esse é só o início. Ai, eu já estou cheio. Porra, Jack? Ai, você me decepcionou, cara. Você já está parando? Quem disse que você pode parar sem pausas? Ou então você vai ser preso. Ah, não. Eu serei preso pelas crianças com roupa de policial. Hã? Olhar nos olhos dele. Você está morto. Talvez ele só esteja com uma grande vastidão dentro de si. Ah, ele está mesmo bem. Ele não vai ficar ajoelhado aqui pedindo ajuda, não é? Eu acho que eu não posso terminar isso. Eu acho que ele vai desmaiar. Parece que foi demais para ele aguentar. Muito bem. Vamos ajudá-lo. Você não serve para nada mesmo, não é, prisioneiro? É melhor você ser grato pelo que nós vamos fazer por você. Conseguimos. What? Elas comeram mesmo? Eu tenho que dizer, você aguentou bastante lá. Você quase não conseguiu, mas podemos dizer que foi um sucesso seu estômago não ter explodido. Mas eu tenho que admitir, eu estou um pouco decepcionada com o uso do nome Big Bang Burger para esse lugar. Eles certamente fazem uma boa refeição e de um tamanho impressionante, mas quando se compara com o Big Bang de verdade, os humanos realmente exageram desse jeito para o tamanho das coisas? Boa pergunta. Na verdade, esse desafio em si me deixou cheio de dúvidas. Você aceitou esse desafio porque te ajudaram na reabilitação, mas o quão bem faria você comer tanta coisa assim para sua mente? Ah, talvez eu não entenda a humanidade mesmo. Fala, prisioneiro. Por que vocês humanos se testam sempre passando seus limites? Porque nós somos obrigados. Ah! Não tem nenhum outro tipo de treinamento que seja mais apropriado para você? Não. Eu tenho que comer hambúrguer gigante. Hey, Justin. Talvez nós devêssemos aceitar esse desafio nós mesmos. Eu estava pensando na mesma coisa. Se ambas pudermos fazer isso, então talvez possamos descobrir algumas respostas sobre o desafio. E talvez morrer de fadiga. Hey, pessoa! Como eu posso ajudá-la? Nós queremos o Big Bang Challenge. Ah, tenho uma idade mínima para poder fazer esse desafio. Ah, mas estarei interessada no Little Bang Mew? Ele vem até com brinquedinho. Você não quer uma navezinha espacial? Ah, uma nave espacial? É isso mesmo. Vem hambúrguer, batata frita e um soco por 500 e em apenas. É pra já, eu já estou trazendo. Espera nós! Nem dissemos que queríamos! Agora é tarde demais. Vamos terminar aqui por hoje. Eu admito que estou intrigada com essa pequena nave espacial. Então, nós não experimentamos nenhum dos maravilhosos do espaço, mas pelo menos o gosto foi passível. Você pareceu muito mais emocionado com o jogo do que o gosto. Mas, de qualquer forma... Bem, de qualquer forma, nós decidimos que hambúrgueres não estão capazes de transmitir a majestade do espaço. Enquanto a espacial espacial ajudou a deslizar, não há desigualdade da verdade. Agora, nós vamos formalmente reconhecer a completão da sua tarefa. Aqui está a sua recompensa. Você melhor trabalhar apenas assim, na próxima vez. Nós sabemos sobre todas as situações que ajudará a sua reabilitação. I'm still taken aback by the truth. Your world is absolutely full of these shop places. For a reasonable fee, nearly every desire can be fulfilled, all as if it were nothing. That does sound interesting. I believe it may merit further research. Anyways, good work, inmate. Your final task for the day is to escort us back to the Velvet Room. Let's move! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é?